Suponhamos que a mediunidade está completamente desenvolvida. E agora? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E nós vamos hoje falar aqui do item 216 do capítulo 17 do Livro dos Médiuns, no qual Allan Kardec fala exatamente disso que eu coloquei no início, que é o que acontece a partir do momento que o indivíduo desenvolve a faculdade mediúnica. O indivíduo se presta ao exercício, ele se presta ao estudo e consegue se tornar um médium. Ele desenvolve a faculdade. E a partir daí, o Kardec vai colocar algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês aqui. O item 216, vou comentar algo a respeito dele, mas também trouxe aqui um outro texto muito importante nesse mesmo sentido. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade. Ou seja, em suma, ele se tornou um médium feito, como Kardec se refere, um médium propriamente dito. O indivíduo rompeu a barreira inicial, ele rompeu lá a fase de exercícios, agora ele produz o fenômeno a partir dos estudos que fez, a partir dos exercícios que realizou, agora ele é capaz de transmitir uma comunicação dos espíritos, no caso aqui, pela psicografia. Grande erro da sua parte fora crer-se dispensado de qualquer outra instrução, porquanto terá apenas vencido uma resistência material. Guardem esse erro ao qual Allan Kardec se refere, porque nós vamos falar dele no outro item que eu trouxe aqui. E o erro é esse que Kardec comenta. O indivíduo, porque rompeu essa fase inicial, porque desenvolveu a faculdade mediúnica, ele se acha dispensado de qualquer outro tipo de estudo, ele passa a se achar dispensado de qualquer outro tipo de atenção àquela prática, porque, afinal de contas, ele já rompeu a barreira material, ele já executa, e por executar, ele acha que isso é o suficiente para a prática da mediunidade. É o que Allan Kardec está chamando a atenção quando ele considera um grande erro. Por causa disso, o médium achar que não precisa de mais nenhum tipo de instrução ou dispensado de qualquer outro tipo de aprendizado. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É a partir daí que ele vai precisar, mais do que nunca, dos conselhos da prudência e da experiência. O Kardec diz, se não quiser recair nas mil armadilhas que lhe serão preparadas, se pretender voar muito cedo com as próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. A presunção de já se achar autossuficiente, porque, afinal de contas, agora consegue produzir o fenômeno. E quanto mais impressionante é esse fenômeno, mais o médium se considera especial por isso e se julga dispensado de qualquer tipo de conselho, de qualquer tipo de orientação, e se julga dispensado da necessidade de prestar atenção à execução do fenômeno. Ou melhor dizendo, à qualidade do fenômeno que ele produz. E essa qualidade passa pela assistência que ele tem, pela qualidade dos espíritos que o assistem e, muito naturalmente, pela natureza das comunicações que ele recebe. O descuido do médium é proporcional à empolgação, ao entusiasmo dele, em razão do desenvolvimento da faculdade. E quanto mais impressionante for essa faculdade, em termos de fenômeno, maior a sua empolgação, maior o seu entusiasmo e também a tendência de descuidar em relação à sua prática. Nesse mesmo sentido, lá no capítulo 16, item 192, Kardec fala da variedade de médiums escreventes. Olha o que ele vai falar dos médiums experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo. Foi isso que nós acabamos de falar lá no capítulo 17, no item 216. A facilidade de execução é uma questão de hábito, de exercício, e o Kardec coloca, como nós já vimos aqui, e isso às vezes é obtido com pouco exercício. Muito bem. Enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do Espiritismo. O que foi que nós temos lá? Que rompida essa fase inicial, a partir daí é que nascem as verdadeiras dificuldades. É o que Kardec vai falar agora sobre a experiência. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos Espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos Espíritos zombeteiros, que se acobertam com as aparências da verdade. Esse é o ponto neovrágico. É aqui que está o grande diferencial na prática da mediunidade e na prática do Espiritismo. Romper a barreira inicial, superar a fase dos exercícios e desenvolver a faculdade vai te colocar diante agora das verdadeiras dificuldades que são as dificuldades que nascem. Desse estudo sobre a natureza dos Espíritos que se comunicam, praticar a mediunidade segundo a orientação de Allan Kardec é desenvolver especial a atenção para apreciar a qualidade dos Espíritos que se comunicam, a natureza desses Espíritos. Isso é tão importante que o Allan Kardec vai falar o seguinte, facilmente se compreende a importância desta qualidade, esta habilidade no trato com os Espíritos, de julgar-lhes o valor, de apreciar-lhes a natureza, de se atentar para os menores detalhes que possam revelar um embuste, um engano, um equívoco. E eu digo equívoco porque mesmo Espíritos de uma natureza boa podem se enganar. Quando se fala dessa necessidade de apreciar a natureza dos Espíritos, tende-se sempre a achar que é para evitar os Espíritos pseudo-sábios, mentirosos. Mas mesmo aqueles Espíritos bons, com bons sentimentos, com boas intenções, eles podem se enganar, porque as boas intenções, os bons sentimentos, não garantem um conhecimento pleno. Eles não sabem de tudo também. Então é preciso um estudo muito atento, nesse sentido de apreciar a natureza dos Espíritos que se comunicam. Facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. Olha o que Allan Kardec está colocando. Sem essa capacidade para julgar os Espíritos, por mais impressionante que seja a faculdade mediúnica, por melhor que seja a sua execução, por mais evidente que seja o fenômeno, por melhor que seja o meio de comunicação, pelas características que o fenômeno possui, enquanto mediunidade, pouca utilidade este meio de comunicação terá se nós não aliarmos a esta faculdade essa perspicácia, essa sagacidade no trato com os Espíritos. Essa postura que nós aprendemos muito bem, porque Allan Kardec não só coloca isso a título de orientação, como ele mesmo dá o exemplo em todas as circunstâncias. E essa postura prudente, moderada, no trato com os Espíritos, a fim de estudá-los e estudar aquilo que eles dizem para alcançar maior segurança quanto à natureza deles, quanto à natureza daqueles Espíritos que se comunicam. Lá no item 216, Kardec fez referência ao erro. Qual foi o erro que ele disse? Grande erro de sua parte fora querer dispensado de qualquer instrução, porquanto terá apenas vencido uma resistência material. Aí o que ele vai falar aqui? O mal é que muitos médiums confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização. Isso daqui é fundamental. Isso daqui é uma joia tão valiosa. Eu me empolgo quando eu coloco isso aqui para vocês. O mal é que muitos médiums confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização. A faculdade mediúnica, enquanto produto da organização, para que ela se torne plena em manifestação, requer o exercício. Agora, para que este fenômeno, ele passe a ter uma qualidade, em termos de aproveitamento moral e intelectual, é preciso aliar a esse fenômeno, esta aptidão, que depende de um estudo, que vai muito além da parte material do fenômeno. Aí o Kardec continua, julgam-se mestres, porque escrevem com facilidade. O médium se tornou desenvolvido, então ele já se julga dispensado de qualquer outro tipo de instrução, de qualquer tipo de orientação, de qualquer tipo de cuidado, porque, afinal de contas, eu já me desenvolvi, eu já sou um médium desenvolvido, e, como eu coloquei, quanto mais impressionante for essa faculdade desenvolvida, mais descuidado se torna o médium, porque ele associa a essa facilidade de execução uma espécie de segurança, e uma espécie de garantia. Mas isso é só apenas fruto da sua vaidade, que está sendo inflamada, muitas vezes, pelas pessoas que o cercam, e por si mesmo, que se acha muito importante pelas características da faculdade que possui. Quando o Kardec diz que eles julgam os semestres, é porque eles acham que já dominam a faculdade, uma vez que a executam muito bem. Mas é um engano terrível, um equívoco que é muito frequente, inclusive. Repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. E aqui o Kardec faz referência ao capítulo da obsessão. Então é isso. Não deixe de comentar aí o que você achou desse vídeo. Também não deixe de curtir, caso você tenha gostado. E não deixe de compartilhar também com aquelas pessoas que você acha que podem se interessar aqui pelas tosqueiras do nosso canal, do canal Mesa Girante. Então é isso. Beleza? Valeu!